Oi meninas e meninos, hoje eu vou gravar um vídeo que é limpando e trocando as baby. Bom gente, eu resolvi gravar esse vídeo porque elas ficaram bastante tempo guardadas, porque eu não tava brincando, então acumulou poeira nelas. Elas estão bem sujinhas também, como vocês podem ver. E eu vou dar um banho, trocar elas, deixar elas arrumadinhas para os próximos vídeos do canal. Bom, eu vou mostrar de perto para vocês verem o tanto que elas estão sujas. Olha, principalmente a Manu, olha a boquinha dela, tá cheia de poeira em volta dos olhinhos. Então, a Duda também. Elas estão fantasiadas, gente, porque elas estavam numa festa de Halloween, então ignorem. E agora eu vou limpar elas. Bom, eu vou começar com a nova baby, né, que é a Ana. Vou tirar essa roupinha aqui primeiro. Isso aqui do cabelinho. E agora eu vou dar um banho nela, tá gente? Porque ela tá precisando. Olha o jeito que ela tá toda descabelada. Bom, gente, eu já dei um banho nela, tô secando ela aqui agora. E eu peguei algumas coisinhas para fazer uma higiene nelas. Aqui tem uma toalhinha, as roupinhas que eu vou usar. Dentro dessa cestinha tem algodão e contonete, fraldinha, pentinho e escovinha, creme para o cabelo e álcool em gel para limpar elas. Bom, eu vou começar com o álcool em gel, gente. Limpando elas, tirando as manchinhas. Pegar o algodão. E vou passar na carinha dela, gente. Para tirar a sujeira. Vou arrumar o cabelo. E vou passar no cabelinho dela. Passar um creminho. E vou pegar a xuxinha, gente, para amarrar o cabelo dela. Para finalizar a Ana, agora eu vou colocar só a roupinha que está faltando. Gente, ela não estava muito suja. Essa roupinha aqui, ela ainda é grande. Porque ela é bem pequenininha. Mas eu vou dar um jeito aqui para ficar bem legal nela. Prontinho. A próxima baby vai ser a Duda. Eu não vou dar banho nela porque não pode. Ela é de pano. Então, eu vou só limpar mesmo com álcool em gel, né? Para tirar essa maquiagem do rostinho dela. Vamos ver se vai sair. Ela está saindo. Olha isso, gente. A sujeira que está. Bom, eu vou terminar de limpar aqui direitinho. E agora eu volto para mostrar para vocês. Prontinho, gente. Eu limpei. Deu bastante trabalho para tirar. Porque eu tive que esfregar. Estou limpando aqui o olhinho. Em volta da orelhinha também. Para tirar a sujeira. E bom. Agora eu vou colocar a roupinha nela. O cabelinho eu não vou mexer porque já está arrumadinho, né? Só falta a roupinha mesmo. Eu vou colocar a roupinha que veio nela já. E no cabelo, essa tiarinha. Prontinho. Bom, agora eu vou finalizar a Manu. Vou tirar a roupinha dela. Eu acho que a Manu é a que está mais suja, gente. Eu vou tirar a roupinha dela. E agora eu volto. Bom, eu já tirei a roupinha. E eu estava aqui começando a limpar já, gente. Porque é bem complicado tirar. Essa maquiagem do rostinho dela. Tem que ficar esfregando bastante tempo. Então eu vou esfregar aqui. E agora eu volto para tirar essa maquinha. Prontinho, gente. Eu limpei a Manu. Já até coloquei essa blusinha já. Olha, ela está bem limpinha. Limpei a boquinha dela. Limpei a bochechinha que estava toda suja. E agora eu vou colocar o shortinho, né? Prontinho. A Manu já está pronta. Ah, e vou colocar essa meia nela também. E por último, a tiarinha dela. Prontinho. Olha como ela ficou bem arrumadinha. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, nos próximos vídeos vocês vão ver as meninas já. E elas já agora estão limpinhas e arrumadinhas para os próximos vídeos. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve aí no canal. Tchau, meninas! Tchau, meninas! Tchau, meninas! Tchau, meninas! Vamos lá.